E aí, beleza? Eu sou o Jô MS e hoje vamos para mais um vídeo de Unbox. Cadê? Solta a vinheta! Ah, peraí, não tem vinheta não. Acabou o orçamento, foi tudo para pagar essa assinatura da Planeta de Agostini, então acabou o orçamento. Sem enrolação, vamos lá. Eu assinei com eles para pegar da série Street Fighter. E também para pegar da série Fuscas, só que chegou só um, o outro ainda não chegou. Procurei nas bancas da cidade que moro, não achei o Street Fighter. Eu procurei antes da pandemia, antes dessa reclusão, prender o cidadão de bem dentro de casa. E... Ó, é grande, hein? Caramba, achei que era pequeno. Aqui, aqui... Tem duas revistas. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Como a mesinha que eu estou mostrando é um pouco alta, está difícil. Então, eu procurei do Street Fighter. Ué? Eles mandaram o Ken, para mim era Chun-Li, não era Chun-Li, não? Na verdade, eu prefiro o Ken. Não, eu prefiro a Chun-Li. É, ficou estranho isso aí, eu prefiro o Ken. Bom, entendeu o que eu quis dizer. Chun-Li é no próximo. Confesso que fui surpreendido, eu achei que era Ryu e Chun-Li. Bom, deixa eu afastar um pouco isso daqui. Ó, e esse daqui é o personagem, ó. Deixa eu... Agora dá para abaixar um pouco mais aqui. Também, não ligue-se se estiver meio estranho esse unboxing. Ah, estou meio assim perdido. É porque faz tempo que eu não gravo vídeo desse tipo. E faz tempo que eu não gravo vídeo falado. Então, para mim ainda está sendo uma nova novidade. Nova novidade é fogo, hein? Ken. Quer dizer, o Ryu e o Ken. Poxa, eu era fã demais do... Ainda sou, mas faz tempo que eu não assisto do desenho. Do jogo eu não era muito de jogar, não. Deixa eu abrir isso daqui, né? Ó o Ryu. Que bonito, hein? Deixa eu ver se eu consigo pegar bem os detalhes. Não, aqui não vai pegar nada, ó. Parece que a pintura é feita à mão. Deixa eu abrir agora isso daqui. É, aqui é diferente, ó. É, esse aqui é diferente do Ryu. Quer dizer, do Ken. De Ken? Do Ryu não, do Ken. Não. Entendeu. Fiz um corte estratégico. Não, acho que vai dar para abrir. Abriu. Agora ele vai sair. Deixa a embalagem aqui. Joga pra lá. Joga. Joga pra lá. Sai você. Sai você. Sai você. Ó que legal. Caraca. Bem bonito, hein? Ó os detalhes. Deixa eu ver se foca. Bom, não ligue. Eu tô gravando do Moto G1. Então, provavelmente a imagem não vai ser uma das melhores. Mas focou, ó. Que legal, hein? Deixa eu ver se afastar um pouco. Ó. Agora chamar o Ryu. Agora deixa eu afastar um pouco aqui. Ó. Que bacana, hein? Muito bonito. Como eu falei, acho que é 40 reais a assinatura desses aqui. Eu procurei aqui diversas bancas antes da pandemia. Antes de virar o que virou hoje em dia. E não encontrei. E alguns falavam que talvez nem iam receber. Porque eles nem escutaram falar nada disso aí. Eu encontrei do Fusca que eu comprei também. Que é da Volkswagen. Que tá pra chegar não sei quando. Esse eu encontrei. Só que um só, que era uma edição, era 30 reais. E acho que com duas edições assinando, era 40. Até acabei assinando. Também já fiz o cancelamento. Falei, né? Eu já vou fazer o cancelamento. Porque, né? Eu só me interessava por causa do Fusca. E nesse caso, eu só me interessava por causa desses dois personagens. Porque eu também não tenho dinheiro pra ficar pagando isso aqui, né? Porque essa aqui é uma assinatura que você faz. O primeiro valor é um valor promocional. Aí o segundo já sobe um valor. Já sobe pra um valor mais ou menos. Aí o terceiro já vai pra um valor mais ainda. Só que aquilo, se você continuar com a assinatura, você pode ganhar alguns brindes a mais, sabe? Boneca, camiseta, coisa desse tipo. Eu acho que eu vou, depois eu vou tirar, vou dar uma, vou colocar umas fotos aí da revista. Folheando ela, beleza? Bom, vamos ficando por aqui. É isso aí, valeu. Ah, antes disso, deixa eu só fazer um comparativo aqui. Rapidinho. Com esses dois bonequinhos. Esse daqui é o bonequinho da Disney Infinity. Que eu peguei também numa promoção, acho que em alguma loja. Paguei acho que 20 reais e veio o jogo e os bonequinhos. E que tem até a série completa de gameplay desse daqui, hein? Se quiser, assista aí, ó. Vai aparecendo uma janelinha. E esse daqui é o Amiibo do Mario. Que eu paguei também, acho que uns 30 reais na época. Que teve alguma promoção de alguma loja. Caramba! Não deixa nada a desejar, hein? Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.